A CIDADE NO BRASIL Abre os caminhos destes filhos Do progresso e do perdão Abre os caminhos destes filhos Do progresso e do perdão Meu Pai, se me honra, meu Pai Que forças benditas os Teus Luzes de todo o universo Jesus, amor, salve Deus Luzes de todo o universo Jesus, amor, salve Deus Jesus, querido, aqui estamos Confiantes a vibrar Desta junção no sol Jesus, amor, salve Deus 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 Protege Jesus, amor, salve Deus Jesus, amor, salve Deus Jesus, amor, salve Deus Jesus, amor, salve Deus Amando e perdoando Sempre temos Sempre temos Jesus Jesus, amor, salve Deus Jesus, amor, salve Deus Jesus, amor, salve Deus